Para 2017, para o resto do século e de todos os séculos, que a gente não acreditasse nas coisas aleatoriamente, que a gente se movimentasse em termos de, com ações, ações produtivas, ações de fato, que a gente tem dois olhos e uma boca, que a gente falasse mais, sentisse mais e agisse mais. Agir é fazer aquilo que a gente gosta com integridade, com intenção. Por exemplo, eu faço arte, então eu jamais quero que a arte saia da minha vida. Eu jamais quero que a arte saia da vida das crianças, eu jamais quero que a arte saia da vida das pessoas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a arte esteja sempre presente onde eu estiver.